A CIDADE NO BRASIL 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 O gás se escondeu atrás da pedra, pô! O gás se escondeu atrás da pedra, pô! O gás se escondeu atrás da pedra, pô! Vai-te embora, pô! Vai-te embora, caralho! Pô, essa merda não se faz! Aí foi? Pois foi, o gás foi um burro e raça! Vai-te embora, preto! Bora, preto! Ficas muito bem assim, pá! Já vim, já vim! O preto! Esse é o Paulo Afondes! Totalmente nu! Como é que deram o nome do homem, pá? Paulo Afondes! O Paulo Afondes! Paulo Reis, pá! É tudo igual! Paulo Afondes ou Paulo Reis! Olha, o homem... Tiraram a roupa do... Como são pessoas que vêm de fato do meio urbano, É natural que no contacto aqui com o meio rural Se fiquem de alguma maneira agradados com coisas diferentes Não sei se isso aconteceu ou se não Eu tive a oportunidade de viajar aqui em Porto Amado com pessoas Que não são propriamente urbanas Mas que ficaram deslumbradas com algumas coisas que viram Em nosso centro de caça, de fardíze, de linhadas de fardíze dos novos Ficaram encantadas com isso Não sei se isso aconteceu com o... O Sr. Presidente... O Jogos do Convito Valente Que nos tem apoiado desde sempre aqui nas nossas atividades Este evento, como eu vou repetir, este evento foi possível Com o apoio da firma Bruno Carvalho E, por outro lado, queria também agradecer a presença do membro do Conselho Superior da Associação de Manos O Capitão Gonçalves O Presidente da Associação de Setúbal, o Jogos do Bárbara E, por outro lado, finalmente Nós, normalmente, quando estamos no nosso meio Não nos habituamos a fazer agradecimentos pessoal Mas não posso deixar de agradecer a presença da equipa nacional Que veio por aqui estagiado e se houve em estagiante Antes de ir para o Campeonato da Europa Eles não estão muito preocupados Já não vinham com a intenção do Bárbara Já vinham com a intenção só de acertar pontos teóricos E algumas agulhas que têm que afinar para o Campeonato Não vinham muito preocupados em Bárbara Mas eles não estão sob estresse, não sei Qualquer das mães, agradecer a presença deles E do representante da Associação Portuguesa do Rio O Sr. Paulo Branco também pode falar de favor De estar aqui presente Em conjunto com a Fúrica Nacional Mas é a apresentação do representante da Direção Da Federação Portuguesa do Rio E agora em diante começou a jabardice Era todo mundo no garfo Porra! Música Música